Após dois anos com orquestra reduzida, teremos orquestra completa, sem bolsistas tocando na Sala São Paulo. O concerto vai acontecer lá na Sala São Paulo, este domingo, às 4 horas da tarde. E também nós teremos a transmissão ao vivo pelo nosso canal lá do YouTube, Emespitão Jobim. Vamos tocar um repertório fantástico. Temas de filmes, Harry Potter, Gladiador, Superman, lógico, não poderia faltar, ET. Aguardo vocês lá! Tchau!